ó galera aqui é uma apache rtr 150 da dafra como medir resistência e a voltagem do estator da apache essa conexãozinho aqui ó final do estator ela tem dois conector esse e outro bem aqui ó certo que é justamente da bobina de pulso que vai para o cdi certo vamos lá como iremos fazer iremos desconectar aqui certo e aqui o seguinte esse fio preto é o fio de aterramento o fio amarelo é o que vai para o redificador é a parte de iluminação o fio branco com a lixa vermelha é a parte de carga e o fio azul certo é o do neutro então vamos usar somente aqui o fio verde o fio preto para o amarelo para fazer medição de resistência e o fio preto para o fio branco com lixa vermelha para poder também medir resistência certo depois iremos fazer o teste de voltagem do fio preto para o amarelo e do fio preto para o branco com lixa vermelha para poder fazer o teste de voltagem do estator primeiros vamos fazer o teste de resistência multímetro na escala de 200 ohmos certo como vamos medir resistência então não existe polaridade certo vamos lá pronto já coloquei aqui ó a ponta prova preta no fio fio preto e o fio a ponta prova vermelha no fio amarelo a resistência 1 ohmos certo teria que ficar aí de 0,1 a 1,1 ohmos então está na tolerância então vamos agora vai fazer a verificação de resistência do fio branco para o fio preto vamos lá pronto já coloquei a ponta prova preta vermelha no fio branco com lixa vermelha e a ponta prova preta permanece no fio preto e a resistência 1,3 ohmos então está na tolerância aí certo espera uns 10 segundos para poder ver a resistência real então tanto a resistência do sistema de iluminação como o sistema de carga está ok agora agora vamos para fazer a verificação de voltagem como iremos fazer iremos agora colocar na escala de voltagem alternada aqui em 200 volts certo vou voltar a ponta prova vermelha é para o fio amarelo e a ponta prova preta vai permanecer no fio preto certo aqui tem que dar uma voltagem em alta aceleração tipo acima de 5.000 rpm em torno de uns 130 140 volts e no fio branco com a lixa vermelha tem que dar em torno de quase 180 200 volts vamos lá já está funcionando aqui está a ponta prova preta no fio preto para vermelha no fio amarelo e no fio amarelo a lenta e 18 volts e agora vou acelerar show de bola chegou 140 volts ok agora vamos fazer no fio branco com a lixa vermelha vamos lá e pronto já coloquei aqui a ponta prova vermelha no fio branco com a lixa vermelha e a preta permanece no fio preto e a voltagem em média 28 volts a 1.500 rp então vamos acelerar pronto chegou quase 190 volts quase 200 volts aí então está tudo está com a resistência resistência correta e voltagem também correta beleza show